Eu sou o Ossos Cruzados, o Abominável, fala, Ossos Cruzados, o Rooker te detonou, que vergonha, Abominável, você deixou o bem ganhar, Ossos Cruzados, o Rooker é muito forte, perdi, não aguento mais, o bem, o bem sempre vence. Eu sou o Carnificina, Abominável, o Carnificina, que vergonha, você é tão grande, tão forte, eu sou o Chuker, Os Cruzados, Abominável, que vergonha, Reino, Eu sou o Ossos Cruzados, amiguinho, olha, o Ossos Cruzados, ele é muito legal, ele é inimigo do Capitão América, o Abominável, que eu fiz um vídeo agora, eu perdi, porque o bem sempre vence o mal, ou ele é o Carnificina, Olha o Carnificina, amiguinhos, ele é muito legal, o Carnificina aqui, olha o Vino, olha o Região, meu nosso senhor, vai não, porque o bem sempre vence, olha o WhatsApp do Papai Região, Amiguinho, mano, o WhatsApp, esse é o Vino, amiguinhos, olha, o Vino, eu sou o Chuker, olha o Chuker, amiguinhos, não se assustem, o Chuker não existe, ele é do mal, Mas ele sempre perde, perco não, olha o Chuker, amiguinhos, é um boneco, olha o Reno, a reserva de pegar, vai não, olha o Rino, a armadura dele, a fraqueza dele, é o calor, porque essa armadura, a esquerda demais, ele só consegue respirar aqui, tá vendo? Por essa parte, né, que não é a culpa, ah, aí o Meio Aranha coloca ele no calor, ele perde, e esse é o Coringa, amiguinho, ah, eu sou o Coringa, eu vou vencer, eu quero dar de boa, ah, Papai Região, agora eu vou vencer, ah, escapulho da minha mão, ah, eu escapulho da sua mão, Papai Região, agora, ah, abominável, que vergonha, ah, você acha que você consegue? Eu consigo, chega, chega, ah, Jason, ah, chega, agora eu vou vencer, ah, cadê, cadê meu amigo Coringa, tá aqui, ah, Coringa, Coringa, Esquadrão, se, se dá, aí eu vou soltar você, ah, brigado, brigado amigo, amigo, brigado, ah, não, vão sair dessa caixa, eu vou tirar você dessa caixa, aí vão ser dois Coringa, ah, aí ninguém vai deitar mais a gente, ah, e eu vou tirar a alerquina, Ah, alerquina, ah, alerquina, cadê Coringa, alerquina, alerquina, ah, eu vou tirar você dessa caixa, ah, me ajuda, Coringa, eu quero sair dessa caixa, ah, agora o mal vai vencer, ah, ah, você que pensa, ah, Coringa, eu sou o Homem-Aranha, ah, dente, pula, dente, pula, levanta, dente, pula, dente, pula, ah, brigado, Homem-Aranha, ah, você que pensa, Coringa, o bem sempre vence o mal, não vou deixar você vencer, Coringa, Coringa, o quê? Homem-Aranha, o quê? Eu mesmo, o amiguinho de sempre, ah, eu vou te impedir, ah, Homem-Aranha, ninguém vai me impedir, vou sem, não, 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 sou eu, sou eu, Batman, ah, pode ficar tranquilo, Homem-Aranha, ah, é você, Batman, é sim, porque o amiguinho, o amiguinho do, do, do Papai Regi, escreveu e pediu para fazer um vídeo com o Batman, Batman, e o Coringa, Coringa, você não vai fazer nada de errado, porque o bem sempre vence o mal, ah, WhatsApp do Papai Regi, ah, Coringa, eu vou ter que levar você para a cadeia, ah, com o meu punho do bem, o quê? Você, Batman, ah, não aguento mais você, ah, Homem-Morcego, agora você vai conhecer o punho, punho do mal, e eu vou ter que descer, nunca, nunca, ah, é, ah, quero, 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 Ah, 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 eu vence, ah, Hulk caiu, Hulk nervoso, o quê? Olha, os robôs do Star Wars, oh, Homem-Vormito, ah, Batman, Batman, eu estou aqui para a rede, ah, ah, o quê? O Coringa, o Coringa me detonou, não, amiguinhos, o bem sempre vence o mal, eu sou, ah, o Batman, imagine, ah, olha o Batman, imagine, olha o Bat-Dog, o quê? É, o Coringa, imaginex, ah, alerquino, imaginex, não, tchá, o quê? O Croc, o Croc, imaginex, não, tchá, detona, detona, tchá, detona, ah, o quê? Coringa, prepare-se, eu estou aqui, Batman, vou te detonar de novo, tchá, tchá, ah, não caiu, tchá, 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 haha, eu detonei o Batman, agora eles sabem que o mal sempre vai vencer, o quê? O Batman, o Batman, o Batman, o Batman, o Batman, o que está acontecendo, nada, 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 tchá, o quê? O Coringa me derrubou duas vezes, amiguinhos do YouTube, não fiquem preocupados, ah, o papai rei já, amiguinhos do YouTube, não fiquem preocupados, a vida, às vezes, é assim, a gente cai uma, cai duas, mas quando a gente é do bem, a gente acredita na bondade que existe no nosso coração, papai e mamãe, é sagrados, ah, a gente sempre consegue vencer, agora o Coringa vai vir, o meu punho, o punho do bem, Coringa, prepare-se, ah, Batman, você não desiste, eu vou te detonar então, de uma vez por todas, ah, vai não, vai não, porque o bem sempre vai se mal, ah, 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 amiguinhos, não falei? O quê? Eu caí, não, não, ah, 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 eu levantei, ah, eu levantei, ah, tchá, 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 agora eu estou com a minha armadura, ah, 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 ai, 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 eu caio, eu caio, hehehe, o bem sempre vence o mal, amiguinho, ah, o quê? O Deadshot, não, tchá, ah, eu sou o Deadpool, faça assim, amiguinhos, para o bem, ah, ai, ai, Deadpool não ria de mim, Ah, Coringa, desculpa, mas o bem sempre vence o mal, ah, eu caí, eu vou me levantar, ah, me levantei, Cadê o Batman? Ah, eu estou aqui, Coringa, o quê? Você se levantou? Batman, faz o papai regia, prenda ele, para já, lugar de caramal, amiguinhos, é na cadeia, ah, um Coringa, quê? Ah, mas, o que Coringa é esse? Ah, Batman, esse Coringa é da pegadinha? Ah, mas não, não, detonei, ah, detonei, Agora, eu vou prender o Coringa, ah, de uma vez por todas, ah, vai me prender, não, ah, tchá, Peguei ele, papai regia, peguei ele, ah, peguei ele, ah, peguei ele, ah, ah, vire, vire para a câmera, ah, Amiguinhos, prendi o Coringa, ah, eu fui preso, agora, você vai para a cadeia, ah, essa cadeia do Batman é muito pequena, Então, eu vou levar para outra cadeia, ah, cadeia, não, agora, cadeia, ah, ah, amiguinho, eu estou bem, Sempre Vence Mal, eu não falei? Eu sou o Batman, ah, o quê? O Renan, não, cadeia, ah, o quê? Ah, 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 mal, tudo, cadeia, porque o bem sempre vence mal, ah, eu mereço, estou aqui, papai regia, Levante, levante, merece, ai, ai, levantei, parabéns, Batman, é isso mesmo, amiguinhos, O bem sempre vence mal, é isso aí, amiguinhos, eu sou o Peter Parker, e eu sou o Batman, e fiz esse vídeo, Papai Regia, junto com o Batman, porque um amiguinho pediu para fazer um vídeo, do Batman vs. Coriga, Amiguinhos, amiguinhos, mandem um WhatsApp para o Papai Regia, e peça um vídeo, ah, deu uma ideia, Uma ideia muito legal para fazer um vídeo, ah, e nós voltamos daqui a pouco, com outro vídeo, Ai, Papai Regia, Papai Regia, fale, 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 e os bonecos novos, quando é que o senhor vai abrir? Ah, boneco novo, Papai Regia, eu vou abrir já já, amiguinhos, sejam sempre do bem, Respeitem o Papai e a Mamãe, os coleguinhas na escola, e, bondade no coração, é a maior força que nós podemos ter, Agora eu tenho que ir, porque eu sou o Batman, volto já já, tchau amiguinhos, se gostaram do vídeo, Clique no gostei, compartilhe, shhh...